bota o rosto dela desce ela desce, mas ela desce segurando, tu viu? é, agora pronto, bota ela pra... quem é que vai acreditar que essa menina fez uma festa? ai meu Deus, ai meu Deus ela vai agora escorregar, olha subindo Jesus Jesus agora ele vai se preparar, vai se corregar vamos mostrar isso a mamãe e mamãe vai acreditar ei agora pra escorregar ela vai bem ela já domina tudo aqui, é como se ela fizesse isso, né? há um tempão é colocar no fantástico pronto, já desceu isso é fantástico isso é fant...